Olá, olá a todos, boa noite, muito boa noite a todos Vamos fazer uma live, vocês estão me ouvindo, está tudo ok o som Estão me vendo bem, ainda estou um pouco inseguro com tanta tecnologia Sim, me oi Me oi Olha, quem apareceu aqui já de primeira, o senhor Roberto Carlos da Silva Bom, primeiro eu queria dizer que vamos fazer essa live, é uma maneira para a gente Levar um pouco de entretenimento às pessoas que estão em casa, na quarentena Nesse momento tão difícil com a situação atual Portanto, eu decidi fazer esse live e relembrar também aquela época tão maravilhosa que foi a época dos galácticos, né? Entre aspas, porque na verdade eu nunca gostei muito assim desses apelidos, enfim E o primeiro que apareceu aqui já é um amigo que, bom, tem um amor por esse cara grande demais Vou chamar ele aqui E aí vocês vão ver quem é Vamos ver se ele entra E aí, lindo E aí, lindo E aí, lindo? Beleza? Como é que está essa quarentena? Ah, graças a Deus, né? Você é bobo demais Você não deu nem tempo de eu falar o que eu queria dizer Mas o Roberto, o Roberto é o cara assim Não, primeira curiosidade da gente, que eu andei pesquisando Você é o cara que mais joguei junto em toda a minha carreira Para mim é uma alegria enorme Uma alegria enorme A gente se conheceu muito novo, né, bicho? É, muito novo E não só o cara que mais jogou junto comigo, né? Não começa a falar besteira É o que... Ah, esse é o Roberto, Roberto Você não muda, hein, Ronaldo? Não, fala sério E aí, como é que está a quarentena? Família, todo mundo bem? Tudo bem, todo mundo bem Difícil, né? Todo mundo bem Já pensou em que viveria algo parecido Nessa vida? É a primeira vez que a gente passa por isso, né, Lê? É a primeira vez que a gente perdeu Eu, pelo menos, eu perdi vários Não sei do que Eu, pelo menos, eu perdi muitos amigos aqui, né? O pessoal dos veteranos do Real Madrid O próprio Lourenço Sanz, que foi o cara que me trouxe para cá Outro dia o próprio filho do Lourenço estava no hospital Enfim, velho Que situação complicadíssima Mas eu espero que isso acabe o mais rápido possível, né? É, não temos muita opção, né? O que fazer, né? Permanecer cada um nas suas casas Respeitar essa quarentena Ninguém sabe ao certo O que pode acontecer no futuro Mas o importante é evitar que Realmente colapse todo o sistema de saúde nos países Uma pandemia como essa Vem arrasando muitos países E é um momento muito difícil Mas, enfim Principalmente aqui Nos dois países que nós jogamos, né? Você um pouco mais de tempo na Itália Você um pouco mais de tempo na Itália E aqui na Espanha, né? Muita gente Muita gente sofrendo Muitas famílias sofrendo E você não pode, pelo menos Ir no enterro do teu ser querido Enfim, é complicado A situação é complicada Mas eu acho que pouco a pouco Aqui na Espanha Principalmente na Espanha Já estamos diminuindo bastante O que eu leio, né? O que eu sei Em relação às pessoas que estão infectadas com o vírus, né? Está melhorando bastante Isso é bom Isso é uma notícia boa Daqui a pouco eu vou falar com o Iker Mais precisamente aqui Da situação em Madrid E na Espanha em geral Mas a gente também está vivendo um pânico, né? Uma incerteza muito grande no Brasil É importante As pessoas realmente ficarem em casa Respeitar as orientações Da Organização Mundial da Saúde E, enfim Esperar que isso passe logo, né? Verdade, lindo Vem cá, mas vamos falar da nossa época De Madrid Os Galácticos O que você lembra mais assim? Que saudade você tem daquela época? Pô, da saudade sim Mas pra mim Eu era Pô, eu era o Eu era o O mais novinho do time, né? E jogar com vocês Pra mim foi um Poxa, eu aprendi muito com vocês Como assim? Como é que tu era mais novo? Como quem? Como quem? Deixa de ser louco Cara, tu tem Cinco anos mais do que eu Seis, sete Bora o gato Bora o gato Bora o gato Mas depois que vocês chegaram Depois que vocês chegaram Poxa Você Beckham Fera Quem mais chegou naquela época? Pô, tinha o Zizou Poxa Nós fizemos um time que Não é, né? Eu acho que você falou uma coisa certa agora Poxa Esse negócio de Galácticos pra gente foi um pouco pesado, né? É Éramos apenas jogadores Nós fizemos história no mundo do futebol Ganhamos os títulos mais importantes Mas, poxa O negócio do Galácticos Qualquer lugar que a gente ia, você lembra? O pessoal queria Mas isso não fazia nenhum peso na gente Porque a gente também Só queria se divertir dentro de campo A gente não Realmente a gente se divertia nos jogos, né? Era muito bom Era muito bom E cabenciava Cabenciava nos treinos Com certeza, né? Outro dia eu tava lendo aqui Outro dia eu tava lendo aqui No jornal aqui da Espanha Que eu corria mais que os outros Eu expliquei pros meus amigos Que eles não podem falar na live Não podemos falar na live Mas eu expliquei o motivo Pode sim, pode falar tudo O motivo que eu sprintava, entendeu? Pra queimar aquela sequência Pra queimar aquela sequência Pra não sentir o cheiro, né? A gente se divertiu muito, mano Foi muito bom Eu tenho muita saudade também Vira e mexe Fico vendo no YouTube os gols, os jogos, os lances Eu falei pra você ontem, lembra? Ontem, ontem de ontem Você me mandou um vídeo também Mas eu vejo sempre também Foi uma época Talvez a minha melhor época, assim Que eu mais desfrutei do futebol É, mas eu, por exemplo Eu fiz 45 minutos de esteira Eu tava na esteira 45 minutos O meu foram 7 minutos de gol O teu deu uns 38 minutos Eu falei, gente, isso não acaba nunca, velho Ai, meu Deus Ô, lindo Fala, lindo Falei que não ia perturbar muito você aí Pô, fica bem aí, fica tranquilo Fica em casa Fica em casa O pessoal também O pessoal quer ver os fenômenos aí na live É, vamos tentar não perturbar muito Isso que você tá fazendo O filho quer dormir, velho Para de viver no passado O pessoal em casa sabe o trabalho que ele me dava Quando ele jogava no outro time lá Ainda não tem graças a Deus que ele veio pra cá Deixa eu começar a achar eles aqui Beleza, Lu Obrigado, lindo Valeu aí pela participação Obrigado, irmão Ah, deixa eu te mostrar uma coisa Mostra aí Rapidinho, vou te mostrar uma coisa O que vocês pediram hoje Você, o Luiz É O nosso vinho que vai chegar Ah, com certeza, né Mostra ele aí de perto Faz uma propaganda É? Faz uma propaganda no vinho Ah, no vinho No vinho Vinho é bom? Vinho é bom Valeu, lindo Obrigado aí Se cuidem aí Valeu Tchau Beijo Ah, o Roberto é demais, cara Que cara engraçado Eu poderia fazer uma like com ele De uma hora, né O permitido, né Mas, enfim Outra hora a gente faz alguma coisa com ele Porque é engraçado demais Eu não aguento Eu fico dando risada Vamos ver aqui Cadê 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 o O O O Luiz O Luiz Tá cornetando o teu vinho aí, Roberto Ai, meu Deus Deixa eu ver se eu acho ele aqui Bom, eu posso entrar aqui com 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 O Figo E depois a gente faz com o Ike Que ele vai Ele vai aparecer Ei, gostoso! E aí, Faria Como você está? Tá boa a internet aí? Acho que sim Acho que deu Pelo menos ainda tem pra pagar a internet Peraí Beleza? Tudo bem, você Quarentena, como é que tá? Chato, né? Sempre pensando positivo, né? Nesta fase difícil Para toda a gente Mas Tem que ser Há uns dias mais complicados que outros Mas Em casa, né? Tentando ocupar o tempo da melhor forma possível E dar um pouco de força para todos aqueles que estão Que estão a trabalhar Para que isto passe o mais rápido possível Exatamente Tem Sempre que pensar que tem muita gente pior, né? Do que a gente também, né? É... Você mora aqui em Madrid Há muito tempo já Mas com certeza Acompanha, né? A situação de Portugal, né? Que é o teu país Como é que tá por lá? É... Infelizmente A Europa tá... Estamos todos na mesma Na mesma situação difícil Apesar de que Alguns países Pela população Ser menor É capaz de ter Menos casos E Menos dificuldade Mas Portugal Não foge muito daquilo que tem sido A Itália e a Espanha Só que Penso com duas semanas de atraso, não é? Em relação àquilo que Que aconteceu Neste caso aqui em Espanha E quatro semanas Em relação àquilo que aconteceu em... Em Itália Mas... Bem, tenho falado com os meus pais Os meus pais estão bem As medidas não têm sido tão estritas Como... Como em Madrid Como em Espanha Porque as pessoas continuam Penso eu A poder... Sair... Não... Não em grupo Mas... Tomando as precauções necessárias Mas... A situação também é lógica Tá em estado de alerta E é complicado E você? Tá complicado Eu tô... Tô sozinho Minha mulher A Celina Ela foi uma semana antes De... Fechar aqui De entrar em um estado de emergência Em estado de alerta No país E ela foi uma semana antes Pro Brasil Porque ela tinha trabalho E aí entrou o estado de alerta Fecharam as fronteiras Cancelaram todos os... Fechou o espaço aéreo Ela não conseguiu voltar Mas ela tá... Tá bem Muita gente tem dito isso Que é uma maneira de salvar o casamento Eu pensava que você... Eu pensava que você ia estar em bíblia, velho Eu não consegui ir Eu também fiquei Eu tava... Eu tava organizando algumas coisas no clube E fiquei enrolando pra fazer umas coisas E acabou que... Foi muito de repente também Fechar o espaço aéreo Eu não pensei que... Fecharia tão rápido E... Acabou que eu fiquei aqui em Madrid Mas... Tudo bem Tenho feito... As coisas daqui Tenho conseguido fazer as reuniões Por videochamada E... E... Bom, enfim Como é que tá o clube? Como é que tá o clube? Tá contente? Tô... Tô muito contente Como é a vida de estar... Como é a vida de um presidente de um clube Que tem que lutar pra manter? Muito sofrimento... Muito sofrimento... Cada... Cada fim de semana quando joga É um sofrimento muito grande Mas é... O desafio é muito grande E eu tô muito feliz também De ter... Tomado essa decisão De ter enfrentado esse desafio É... A gente vai construir coisas incríveis no clube Eu tô realmente muito feliz A... O projeto é maravilhoso E... E... Agora... Por enquanto... Com... Com... Nem... É... A gente vai lutar Por salvar a categoria É... Daqui a um ano... Ou dois... Parabéns... 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 Não deixa de ser... Não deixa de ser um risco, não é? Um risco grande... É... Não só de investimento Mas também... Lógico... Uma equipa como o Valladolid Apostar no Valladolid Sem dúvida que é... Que é positivo não só para a região e para o clube Ter uma pessoa como... Como tu... À frente... À frente do clube E agora... Precisa ter sorte, né? Conseguir manter-se... Que é para ajudar também em termos de... Posicionamento e conseguir... Continuar a... A... A crescer o clube... Em todos os sentidos, né? É... A gente está fazendo... Realmente... Nós pegamos o clube praticamente do zero e... E o projeto realmente tem muita coisa para fazer, tem muito trabalho ainda... É... É... A infraestrutura que nós encontramos no clube era muito precária... E a gente... Está mudando um pouco a história do clube... É... Para os próximos meses... Agora... O nosso projeto do centro de treinamento talvez atrase um pouco... Mas... Em breve a gente vai anunciar aí o começo das obras... Que já é... A construção do centro de treinamento é prioridade absoluta para a gente... Para a formação de novos jogadores... A gente entende que... Vai ser muito difícil competir com os clubes medianos e grandes... Porque o poder de... Financeiro deles é muito... Infinitamente maior... Mas... A gente entende que... Tem que apostar na formação... É... Formar... A gente está numa região muito grande... Castilho e Leão é... Ela tem... Dois milhões e meio de habitantes... Então... É investir na formação de novos talentos... E eu acho que... Vamos... Vamos colher muitos frutos... Espera... Estava falando com... Estava falando com o Roberto... Do que que ele tem saudade daquela época... Nossa... No Real Madrid... O que que você tem saudade daquela época... Dos jogos... Da nossa convivência... Nos treinos... Eu acho... Eu não... Não sou uma pessoa muito de... Saudisismos... Em termos de pensar muito em relação ao passado... Mas... É lógico que foi uma época... Em que... Tivemos a oportunidade de... De juntar... Não só... Não só o talento em termos de futebolístico... Mas também... Em termos humanos... E isso... Acho que fez... Com que... Todos os anos que passámos juntos... Fossem especiais... E também nos permitiu... Conseguirmos... Ganhar... Porque se o ambiente... Não é bom... Se o ambiente não é... Não é saudável... É sempre muito mais complicado... Independentemente... De... Do valor... E do nome de cada um... Eu acho que... Numa equipa... E num plantel... Com tantos... Nomes... É... É normal que existam também... Muitos egos... Os egos fortes... E eu acho que nessa altura... Apesar de... De haver tantos nomes... E tantas... Bolas de ouro... E tanta... O que queres chamar... Acho que acima... Tudo havia respeito... E cada um sabia perfeitamente... A sua posição... E aquilo que era... O seu trabalho... Por isso... Foi isso que nos permitiu... Penso eu... Passar bons momentos... E continuar... Penso eu... A ter... Uma excelente relação... De amizade... Depois de... De tantos anos... Não é? Eu também... Eu sinto muita saudade... O nosso... Jogar... Treinar... Com vocês... Era... Era muito... Eu era feliz... Naquela época... Cada dia... Era uma novidade... Em termos de... Algum acontecimento... Futebolístico... No treino... Acabava sempre... Acabava sempre... Por aprender... Contigo... Uma tensão... Muito grande... Eu acho que... Sem dúvida... Que é uma época que... Que não se vai voltar a repetir... Pela quantidade de... Neste caso... De nomes... De grandes... Redbolistas... Talentos... Que uma equipa... Pôde reunir... Bons momentos... Mas também... Depois vieram... Os momentos mais difíceis... É que não conseguimos ganhar... E que... Tudo... É normal... É normal... O futebol... É... Normal... Às vezes... O torcedor que... Tem uma certa dificuldade... De entender... Que... O esporte... É isso... Se ganha... Se perde... E... Bola para frente... Claro... As minhas grandes equipas... No mundo... Se o futebol... Não fosse tão... Imprevisível... Se fosse previsível... Acho que não havia... Tanta... Incertidume... Em termos de resultado... E não seria tão bonito... Por isso... Mesmo... Tu te lembras... De quando... Quando... Começámos a fazer... As... As pré... As pré-épocas... E as diversões... Pela... Pela América... Pela China... Em que... Toda a gente... Claro... Te idolatrava... E que te tratava... De uma forma... Como se fosse... Uma banda de rock... Depois... Chegavas aqui... No panorama nacional... Em Espanha... Iamos jogar... Logicamente... Não sei... Ou Sassuna... Ou Pantelona... Ou equipos assim... E depois... Toda a gente... Nos queria matar... Mas isso é... É a diferença... De... De... Num sítio... Que é uma novidade... E outro... Que compites... Em termos de... De equipas contrárias... E rivais... Duas... Duas realidades... Completamente... Diferentes... Que nós... Nessa época... Começámos a constatar... É verdade... É verdade... Será... Muito obrigado... Aí... Ter participado... Será... Tu ganhou... Bola de Ouro... Em 2000... Melhor jogador... Da FIFA... Em 2001... Isso é uma lenda... Viva... Obrigado... Por ter participado... Obrigado... Poder... Partilhar contigo... Com todos os teus... Os teus fãs... E... Acima de tudo... Neste momento... Mais complicado... Acho que nós... Devemos... Também dar o exemplo... E... Não somos nós... As referências... Neste momento... Fomos no passado... Em termos de futebolismo... Neste momento... São aquelas pessoas... Penso que estão... À frente... De... Neste caso... Do problema que temos... Sanitário... E... Enaltecer... Essa... Essa... Essa coragem... E também o trabalho... Que têm desenvolvido... Não só as pessoas médicas... Os enfermeiros... Mas também todos aqueles... Que nos permitem... Dia a dia... Poder... Estar... Estar... Bem... E poder... Também ter a oportunidade... De ir ao supermercado... E comer... E que não nos falte... Neste caso... Nenhum... Nenhum tipo de... De... Desse tipo de... De... De coisa... Por isso... Agradecer... Desde aqui... Que todo este inferno... Passe mais rápido... É... Esses são os verdadeiros heróis... Né... É... Bom... Valeu... A tua conexão... Está ficando ruim... E eu não estou conseguindo... Te ver mais... Mas eu agradeço aí... Valeu por ter participado... Um beijo para você... É... A gente vai falando aí... Um beijo... Vou tentar... Achar aqui... Um outro amigo... Que... Ele está... Cadê esse cara? Onde está? Onde está? Iker... Onde andas? Teu... Me terem que escrever aqui algo... E logo... Eu te pongo... Né... 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 Isso que o Figo falou... É... É muito importante mesmo... Né... Para todos nós... Que estamos na quarentena... Dentro de casa... Né... Existe um... Os heróis... Que estão... Continuando... Trabalhando... Para... Para... Para manter... O abastecimento... Das casas... Não só os... Os... Enfermeiros... E médicos... Mas... A agricultura... A área de segurança... Todos têm trabalhado muito... E correndo um risco... Muito grande... Para... Para todos nós aí... Poder estar tranquilos... Então... Devemos fazer a nossa parte... E permanecer em casa... A ver... Iker... Onde está? Me tem que mandar um mensaje... Iker... Aqui... Em comentários... E... 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 Llego... Pues... Eh... Eu te... 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 Te pongo... A ver... Eu te posso chamar? Desde aqui? A ver... Claro que não! Eu não estou muito... Na verdade... Eu... Desculpa aí esse tempo aí mas não estou conseguindo achar o Iker Bueno, David se você está pronto se você está pronto se você está pronto eu posso chamar você porque eu não vejo a mensagem do Iker Para de ser cornetero, Roberto É muito cornetero, Roberto Enquanto isso eu vou mandar aí um abraço para todo mundo que está seguindo meus fãs fã-clube coleção Ronaldo Fenômeno a Daniele aqui, o David está aqui vamos chamar o David esse homão da porra calma aí é aqui Hey, my friend How is your English? Oh, my English is bad, man It's perfect I know Yeah When I drink some wine it's getting better but in quarantine I don't drink How are you, my friend? You're always good I'm good and you? And your family? Family is perfect Family is very good How is your quarantine? We've been here in the UK for the last three weeks So we've been together with the kids Brooklyn's in America but Brooklyn is a big man He's too big now He's too big I can't fight him anymore Yeah And Romeu Is Romeu who is playing tennis? Romeo plays tennis Yeah, I saw him And he He continues playing? Yeah, he still plays He's not as good as me but he plays Well, we have to meet sometime and play I know He still plays Yeah, this is my favorite spot now Really? I can't play football anymore I get an injury Every time I play something broke Nothing changes So I play So I play tennis and I love to play tennis How are you? How is the family? Yeah, my family is fine Yeah Well, two kids here in Spain in Malaga and the other two Ronald is he's 20 years Ronald is a DJ Is he still DJ? He's an amazing DJ and he's in Brazil That's good for you Yeah My fault You remember at 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 my place the DJ table No I don't I used to play with you know with CD Yeah with Ronald all the time Yeah No, Ronald was very very young but I used to play and he 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 grow up to see me playing music and he become a DJ and he's a very good DJ he play electronic music Really? In Brazil only? Yeah in Brazil now well everywhere when people call him he goes and last year he plays in Ibiza in three different clubs so it's he's doing well but still young you know still have to improve a lot Amazing By the way Luis talks too much Yeah man but he's nice but you know Luis is the best He cannot talk at home So he talks with me and with us Roberto talks a lot Roberto is the same Mariana he's not allowed to talk at home He was very happy he was very happy to be talking Yeah and I'm talking because Selene is not here so I can talk How long are you allowed to talk Well at least two more weeks How was everything how was the club in Spain We are doing well suffering every week man spending lots of money Oh yeah I did but you know for now we have we are trying to be to not spend any more money because we don't have any more money we have to make new money Yeah tell me we are doing well we we hope we can stay in first division another year because we get a lot of money for television we don't know what's going to happen with this situation with for coronavirus and we don't know how it's going to end the Liga so we have to wait we have to wait What do you think if the league starts again who do you think is going to end up winning the league La Liga Well we talked to La Liga and the federation and I think on 26 this month we will start to you know to economy back to work if people get back to work and I think we need two or three weeks minimum for training the players to come back and play you know but we have until first week of August to play so we have time but we will see yeah we will see what about the same in America it's the same it's difficult times you know I think that with Miami this was the first season you know we've played two games so far we haven't played a home game yet in our stadium the first week of the lockdown was when we were going to play our first game so it's difficult but I think the most important thing is that obviously everybody stays healthy stays safe and then we can take the advice of the government and the places where we're going to be playing but I think that's the most important thing but with Miami we're excited you know we're really you've spent a lot of time in Miami and it's a special place with special people and you know to have the team that we have to have the players that we have to have the ownership group and to have the stadium and the facility that we have is really exciting for us so you know I saw I saw beautiful man you know I tried to take things from you know from Manchester to Madrid to Milan to PSG you know to the Galaxy all the teams that I've played at I tried to take a little bit from every team into you know this organisation so we're really excited you know we're really excited to be you know to be an owner of a team it's something that feels different but it's special you know nothing for me personally nothing will ever replace playing for the teams that I've played for the players that I've played with to move from Manchester when I moved from Manchester and I've been there my whole life to move from Manchester to Madrid was a was a big move for me but one of the first people one of the first people that I ever saw was you when you walked into the changing room you know it made me feel comfortable to be in the club yeah man you you are amazing you we used to say in Brazil that you are I don't know how to translate maybe someone can help me with the translator and wow man and Inter Miami beautiful color I love that yeah you like the pink yeah we have the same color you know Valladolid the same color I know we we can do we can do a friendly match after this so we can raise pounds for the people who need so we can talk and discuss about that we should do that because I think it's important to raise as much money for you know the people that have been working every single day trying to save lives trying to you know do everything possible away from their children away from their families I think that is such an important part of you know what we can achieve especially with the clubs that we've been part of and you know the players that we're you know that we're talking about you know I think that to do something special is very important yeah we should do we will discuss this later when all this end and everything come back normally we should I remember Roberto turning around to me or you turning around to me and saying we would always say in the Brazil team that if there was any English player that could play in the Brazilian team it would be you I never believed you but thank you why why I never believed you you should man because Brazilian players are the best they're the best players you know that you know that for me and that is the truth he was one of the best of all time in the centre you know thank you the way the way you touch the ball the way you you could put the ball whatever you want and without look at me I was just moving and the ball came you know I should thank you for many balls you gave to me in exchange I gave I gave it to you some many guarana you still like guarana no guarana is my favorite drink guarana is my favorite drink it's my favorite drink yeah it's one of my favorites too yeah I remember when you came at home and you ask for guarana every time every time every time the kids love it I don't let them have too much but they love it wherever we go they want guarana and when I came to Brazil for the World Cup to watch the World Cup I bought my sons and we went to one restaurant and Cruz turns around to me and says if I could go to any restaurant in this is my favorite restaurant in the world it's in Rio I love spending time you know what I feel about Brazilian people the players that I played with my friends you Roberto Julio all the players that I played with in my career I remember when I lived in Spain the way you guys welcomed me into your homes every weekend we used to have the barbecue we used to have you know the samba band it was amazing yeah it was a beautiful time you know that we all love you in Brazil and all around the world we all love you so much and you know what in Miami is one of the biggest community of Brazilian people you know there is 100 thousand Brazilian over there why did you think I wanted to do the team there yeah so nice you're gonna have so many Brazilian support there I wish you good luck with your team thank you thank you good to speak to you my friend good to speak to you too man so see you thank you thank you goodbye my well desculpa aí meu inglês fica muito ele está sempre próximo de tá bom mas nunca tá bom mas deu pra conversar bastante com ele esse cara é sensacional né bom tem uma legião de fãs aí no Brasil também e deixa eu ver aqui agora se eu acho o Iker Iker onde estás o Andres presidente tá assistindo aí entendeu alguma coisa do inglês o presidente nada o presidente o Borelone que eu sei Ibiza tranquilo deve ir que disappear André Oliva saluto fratello Mariana Peringer Murilo galera lá de São Paulo meus amigos todo mundo assistindo ao meu coach coelho lá da ronalda cadra head coach da ronalda cadra eduardo baraldi meu presidente da 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 octagon selina tá me assistindo um beijo diegão bom bom o Iker eu não sei onde ele foi parar mas eu vou chamar um outro amigo aqui que ele não foi galáctico mas poderia ter sido e agora eu vou falar em italiano siamo porque bobo como está amigo meu grande amigo está bem e te bene bene a casa tagliato i capelli si si la pazzia dopo un mese di quarantena a casa dura dura com'è com'è la situazione lì sembrerebbe che negli ultimi 4-5 giorni le cose stanno un po' migliorando quindi quanti giorni sei già a casa cos'è 32 33 si 32 giorni più o meno 33 che siamo in casa e dicono che dovremmo stare fino agli inizi di maggio quindi ancora lunga ancora un mesetto 20 giorni più o meno dai oggi il telegiornale dicevano che le cose stanno migliorando quindi speriamo dai tu sei in Spagna io sono a Madrid non sono riuscito ad andare in Brasile comunque io vivo qua però potevo non sono riuscito a partire anche io sono qua da 27 giorni già a casa la mia ragazza è partita perché abbiamo lavoro una settimana prima di chiudere tutte le frontiere e io sono rimasto da solo però dobbiamo fare questo sacrificio perché dobbiamo stare a casa questo è troppo pericoloso tanta gente è morta in Italia in Spagna ovunque in Cina adesso negli Stati Uniti veramente noi dobbiamo fare della nostra parte perché ci sono tanti quelli che lavorano a combattere questo virus che dobbiamo fare il sacrificio noi per loro sono d'accordo sono d'accordo gli infermieri tutti quanti tutte le persone che stanno lavorando ci stanno dando una grande mano però giustamente come dici tu dobbiamo stare a casa più stiamo a casa più questo virus cioè più 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 va via nel senso che dobbiamo stare a casa poi arriverà il momento che non ci sarà nessuno positivo a questo coronavirus e poi torneremo a uscire però è già un mese che comunque tutta l'Europa più o meno è già in casa ora l'America sta cominciando ora a capire cos'è questo virus noi in Europa è già un mese che siamo a casa quindi ci ho ancora un po' di pazienza un po' di sacrificio poi le cose si dovrebbero rimettere dai speriamo speriamo sì sì speriamo che finisca presto comunque ti ho visto che tua moglie ti fa lavorare parecchio a casa pulisco i bagni cessi ma infatti tre giorni fa mi sei bloccato la schiena e allora si ferma un po' devo fare le cure ora tre giorni che sono bloccato non riesco a muovermi e tre giorni che faccio massaggi ho appena visto un messaggio qua grande forza Inter dai forza Inter dai Bobo raccontaci raccontaci un po' la storia nostra di Lippi che ti ha chiamato per venire all'Inter come era come fuori la storia mi dice mi chiamo un giorno mi dice come stai tutto bene gli dico io c'è da andare a giocare a Milano gli faccio la battuta perché sapevo che andava all'Inter dice sì tu che fai gli ho detto no no vengo vengo se devo andare a giocare col brasiliano gli ho detto io vengo e andiamo a giocare insieme quindi è stata così la cosa no e poi alla fine abbiamo giocato poche partite insieme è una roba incredibile abbiamo giocato esattamente 11 partite insieme cazzo troppo poco perché veramente anche io avevo una voglia di giocare insieme a te no veramente quello periodo è stato bruttissimo per me uno dei periodi più duro nella mia vita non sapevo era una sofferenza tu l'hai vista da vicino però sofferenza vera sofferenza vera era era una roba poi giovani non non hai l'esperienza per per affrontare queste situazioni no sì poi tu hai un fortunio strano non era mai successo sì non era una distorsione non era un algo muscolare che poi si mette lì due mesi un mese si mette a posto no mi è capitato propriamente un tendinito di quella brutta brutta che mi ha partito i tendini ed è stata una storia molto brutta però noi abbiamo eh io ho visto tantissime cose belle tu anche all'Inter nell'Atletico di Madrid alla Lazio da tutte le parti dove sei andato assegnato hai fatto hai fatto ti dico adesso hai scritto tutto cioè mi ha fatto perché tu sei presidente presidente ora hai fatto più di quasi 300 gol eh sono tanti e noi purtroppo abbiamo giocato 11 volte insieme quanti gol abbiamo fatto una volta una volta sono stato espuso anche sì il derby no nel derby che vincevamo 1 a 0 abbiamo perso 2 a 1 sì poi alla fine mi ha massacrato Lippi sì 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 poi ti dico dopo la sofferenza che ti sei ripreso perdiamo anche lo scodetto il 5 maggio quello è stato il peggio del peggio mamma mia è stato un massacro ma doveva essere così forse destino non so sicuramente destino perché comunque te ti eri ripreso bene arriviamo prima in classifica l'ultima partita e perdiamo è stata una bella battosta poi dopo tu vai a Real Madrid finisci tutto quanto sì ma finito perché poi ancora lì quella storia sì la storia Moratti ha preferito Cupe e niente lì era un po' dichiarato la storia situazione particolare però bene però l'Inter quest'anno bene no? bene 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 si stanno riprendendo bene società nuova l'allenatore molto bravo comunque mette tante pressioni ai giocatori sì lui è molto intenso carica molto lui a livello fisico a livello di pressione su ogni giocatore è un martello quindi insomma quest'anno l'Inter comunque ora è terzo mi sa in classifica mi pare comunque è tutto l'anno che è lì che lotta per lo squadetto che non è facile perché tu sai che la Juventus non è facile la Juve è una squadra fortissima però bene dai ora l'Inter si è ripresa bene tornerà secondo me a vincere delle cose importanti bravo dai Bobo grazie di aver entrato mi raccomando stai a casa mi piace questa cosa che scrivi sai le partite i gol i minuti no mi ha preparato il mio team mi ha preparato delle storie incredibili ora devo parlare con Ike che è sparito che non lo trovo non lo trovo non lo trovo non è capace di scrivere va bene amico grazie ti vediamo presto dai un bacione ciao ciao amico vamos tentar resgatar o Ike falta ele Roberto cadè o Ike Roberto ele não aparece ele não aparece David Ike desapare I don't know ah aqui lo ha encontrado lo ha encontrado lo ha encontrado lo ha encontrado ahi lo ha encontrado ahi esta a ver se entra yo no no te veo te escucho como estas hermano pero no te veo la gente la gente la gente nos ve los dos o no a ver a ver a ver a ver a ver o no se están viendo Ike no ninguém está bueno te me manda otro mensaje que te pongo otra vez vamos intentar otra vez que me mando aqui um mensaje seu Guilherme está assistindo aí seu Guilherme coisa boa daqui a pouco te ligo para a resenha ah meu filho Ronald está assistindo um beijo ali Oliveira manda um pombo correr abraço irmão cadê o o o o o tenta achar ele aqui no onde estás mandame um mensaje outra vez rica aqui aqui a ver se ah bueno eu creio que já se está acabando também o tempo pois não te veo não te veo irmão só te escuto não sei por que te te vou me chamar dentro de um rato vale que vou ter que sair e entrar outra vez porque falta cinco minutos bom vamos bom bom vou ter que sair entrar de novo para falar com o Iker e ter mais uma surpresa aí para a gente falar tá bom voltem aí só um segundo bom voltamos aqui o Iker vai tentar fazer a mágica dele legal valeu todo mundo assistindo bate papo com os amigos relembrando da época do Real Madrid foi uma época muito especial para mim e eles foram especiais para a gente vou tentar aqui o Iker ainda muita gente mandando mensagem todo mundo em casa quero mandar um abraço para todos aí que estão aí fazendo esse grande sacrifício tomara que isso acabe logo para a gente voltar nossas vidas aqui aguardando o Iker porque é um cara muito especial também e tem muita história para contar para a gente também ele apareceu aqui vamos ver tentar agora 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 sim agora sim te veo que tal irmão muito bem e tu estava sudando já que não te ia ver eu estou sudando aqui por isso porque não entraba que tal estás em Portugal no em Porto sim eu estou em Porto resido aqui me quedo aqui que bem Porto é espetacular bom a verdade é que é uma cidade preciosa diferente do que é Lisboa mas tem seu encanto tem uma cidade com uma magia tremenda e como estás passando aí a quarentena em casa diferente a España está em estado de alerta como a gente sabe aqui é estado de emergencia te permite salir um pouco a lo que é a lo que é poder tomar um pouco de aire pero por o demas é igual está todo cerrado a policia está na calle e te advierte que é melhor estar em casa e quedarse em casa e não sair muito a rua sim já falas português também fantástico falas todo falas de todo é é impressionante agora que não está minha mulher eu posso falar que suerte tienes como é como é que sabes que tu has sido o segundo jogador com quem mais jogado em toda minha carreira e quem é o primeiro Roberto se hubieses jogado só comigo te hubieses sido muito melhor ainda segura segura que tu e Roberto também tendrá uma quantidade de partidos juntos incrível muito mais que comigo rober rober eu tenho muito rober era o que me tranquilizava quando cogia a pelota que sacava rápido e me decía sempre iker tranquilo calma 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 no saques tan rápido que toque recuperarme que coger oxígeno sempre me decían lo mismo siempre me decían lo mismo que descansar si si que descansar cada pelota como le costaba bajar claro otra vez subida hacia la banda le dolia oi sabes que tu te acuerdas de mi debut con el madrid si me que te acuerdas de este partido pues me acuerdo los dos goles que marcaste contra la vez quedamos 5-2 solo tu paraste un penalti también un minuto antes que entrara lo hice yo si me acuerdo yo me acuerdo que estuviste con nosotros estuviste como un mes de pretemporada habíamos empezado el campeonato porque tú llegaste tarde llegaste a final del mercado en el último día de mercado y estuve ahí entrenando un montón de tiempo con miñano con miñano y llegándome palizas diariamente cuando llegaste a España cuando llegaste a Madrid fue la verdad que fue un privilegio tenerte con nosotros y acostumbrado a verte en tu etapa del Barcelona cuando estabas en el Inter cuando llegaste a Madrid con tu cariño y con tus maneras la verdad es que te ganaste el hueco de todos sí la verdad que fue una época muy buena diferente la mejor de mi vida me lo he pasado es que la combinación de ciudad y equipo no hay mejor sitio que Madrid la ciudad es una gran ciudad que te ofrece de todo y luego pues ir a Madrid pues es el más grande del mundo y la verdad que fue una de las si no la mejor época una de las mejores de mi carrera yo creo que para ti después de lo que pasaste o sea volver y de la manera que volviste porque antes habías estado en el mundial de Japón y Corea y que encima fuiste el mejor jugador del torneo o dos mejores aparte de ganar el campeonato y los goles a la final pero luego para ti tuvo que ser muy importante el volver otra vez a estar donde te merecías en el puesto que merece un jugador como tú Sí, hombre las lesiones me han dado guerra durante muchos años y bueno la verdad que después de la primera operación tuve ahí más de año y medio entrenando y al final logré una una condición física espectacular me fui al mundial y luego vine para acá y fue fue tuve una segunda vida para mí y fue muy bien oye nos pegaste un susto hace poco tío ¿qué te pasó este impacto ahí? ¿cuántos meses? ya va 11 meses y 8 días va a hacer un año ahora el 1 de mayo sí, sí, sí pero nos acordamos ahí sí fue un susto tremendo la verdad es que sí tuve suerte un susto tiene que que me pasó en el campo de entrenamiento aquí en el Fútbol Club Porto y bueno el doctor actuó muy rápido y eso fue lo que pues lo que me salvó la vida yo creo que el buen hacer del doctor Nelson Puga que estaré siempre agradecido a toda la gente que ayudó en su momento a trasladarme al hospital y bueno pues la verdad es que un día un gris pero que tengo que agradecer que me pasase justo allí si me llega a pasar en otro lugar posiblemente no estaré hablando contigo ahora mismo joder vaya 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 susto tío pues nada que aquí estamos y ahora con otros proyectos y pues ya te veo sí, sí, sí y a ti también ahora sí, ahora bueno pues mirando mirando otras cosas evidentemente el mundo del fútbol nos acaba en la carrera yo creo que los que hemos tenido la suerte de jugar mucho tiempo pues podemos también dedicarle tiempo al fútbol y bueno vamos a ir con calma vamos a ver si tenemos esa fortuna y evidentemente ahora con todo lo que ha pasado que ahora pues están las cosas difíciles para todos pues habrá que esperar y lo más importante por supuesto es la salud de las personas sí, sí este es un momento muy duro para todos bueno tío que tenga suerte en tus proyectos muchas gracias estaríamos cerca pues cuando vengas a Madrid nos pega un toque y salimos y reunimos ahí todos los amigos y que acordar de los buenos tiempos que hemos pasado hemos vivido juntos dos días me parece muy bien crack cuídate mucho por haberme invitado aquí a tu espacio nada gracias gracias a ti hermano por fin hemos conseguido un abrazo bueno esta resenha está demasiado yo tenía creo que mi fono está acabando la batería ustedes continuan me escuchando desegra Sim, sim, falamos em italiano. Comunque, você pode falar também português, porque o português é muito bom. Portugnole, portugnole. Portugnole, bem. Falamos em italiano, presidente. Graças pela surpresa. Como vive a quarentena lá? Mas vive como todos, com esperança, mas também com muita tristeza. Penso que ninguém se esperava o que aconteceu. Não eravamos prontos, não sabíamos, não sabíamos o que acontece. Nós vemos imagens muito tristes, terríveis, gente que sofre, gente que morre. E também vemos que muita gente ainda não entende quanto é seria a situação. Sim, a situação é seríssima. Eu falava antes com Bobo Vieri, que contava um pouco a situação em Itália. E é incrível. Agora parece que descende um número de casos. Mas é ainda mais presto para dizer certas coisas boas. Sim, ainda mais presto. Se parece que descende um pouco, mas descende também porque... São foram foram presas medidas. E temos que ter duro e ter duro. Para respeitar essa orientação. Amigas, não sermoso. Para fazer asis. Para fazer tudo. Para poderoso para estar àsis. Para viver. Para saber as distas. Para respeitar. Porque é uma questão de respeito para o próximo, para as pessoas que estão mal, para as pessoas que sofrem, para as pessoas que lutam, os medicos, os enfermeiros, os hospedais, que são realmente um herói. Vejamos imagens terribles, é uma guerra, é uma guerra, terribile. Sim, realmente, esses são os verdadeiros heróis deste tempo, que estão ali a combater di fronte a este virus que realmente nos levou todos em sorpresa. Esperamos que terminasse prestes, porque queremos todos voltar a ver o calcio, queremos voltar a ver, a ver, a sofrer com o calcio. Assolutamente, queremos voltar a ver o calcio, mas é óbvio que hoje a saúde é a prioridade, hoje conta só a saúde. Precisamente, precisamos seguir as recomendações, como dissemos antes, esta crise e este virus mostram como somos, na final, pequenos e vulneráveis. E mostram também como é globado o mundo. Acontece uma coisa em uma parte do mundo... Subito, no? Sim, vamos lá para todas as partes. Subito. Essa é a globalização, dobbiamo vivere... Con isso, a resposta a essa globalização, a essa crise, é stata de chiudersi. I países se chiudem, as cidades se chiudem, mas nós temos que abrirmos. E quando nós abrirmos, o calcio deve jogar um papel importante, porque o calcio é a gioia e porta insieme a gente. Mas por agora... Como sempre, o calcio é sempre... dão uma resposta importante ao mundo, não? Assolutamente. Eu sou muito orguloso de ser de nosso mundo do calcio, porque portamos sempre de mensagem positiva para a gente. E seremos ainda importantes no futuro, quando isso terminará, seremos ainda importantes para os novos mensagens, porque, certamente, nós vamos precisar. Sim, mas... Sim, mas... Giustamente, é estranho, comunque, que por a primeira vez, um pouco na nossa história de apassionados de calcio, o calcio não é mais a prioridade número um. É triste, mas é assim. É assim, é assim. E o capimos todos, o capimos assolutamente todos que estão envolvidos nessa industria. O capimos, o respeitamos, e estamos todos a casa para fazer esse sacrifício para todos os outros. Esperamos que finisse presto. Solidariedade, 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 unitá é importante. Presidente, eu gostaria de saber um pouco a pergunta que fazem todos os calendários. Como será isso, de hora em depois? É uma boa pergunta, e penso que, também, a essa pergunta, bisogna rispondere que, primeiro, cê é a saúde. A saúde é primeiro lugar. Fino que cê é um risco, não se joga. Se bisogna aspettar um pouco de mais, bisogna aspettar um pouco de mais. A situação é séria, eu quando vedo alcune pessoas que litigam porque bisogna iniziar fra uma semana, fra duas semanas, fra três semanas, ao mais presto, bisogna iniziar quando se pode iniciar. Penso que isso é muito importante. E depois se continuará, se jogará, se finirá a stagione, se jogará l'anno próximo, recuperaremos, mas não devemos colocar a risco da vida das pessoas para uma partida de balão. Não vale a pena. Nós temos que ser responsáveis, fazer um passo indietro, também por respeito dos que sofrem, e dizer que jogaremos quando possamos jogar. Agora, agora, nós estamos em ordem dos governos, porque, enfim, estamos em estado de alerta, de emergência, e até que não terminasse isso não se pode planear o futuro. Não se pode saber quando tornaremos. Nós estamos aqui a falar com a Liga, com a Foderação, mas até que ainda há um estado de emergência não sabemos o que acontece. Nós não precisamos nem colocar pressão, segundo eu. Nós precisamos entender a situação. Nós precisamos falar entre nós, precisamos prepararmos e prepararmos os cenários. Quando os governos dizem que se pode fazer, nós estamos prontos. Mas não é justo, para aqueles que sofreram, para aqueles que lutam neste dia, falar sobre que queremos jogar mais rápido. mais prestes, jogaremos quando se pode. Sim, sim. Penso eu. Presidente, presidente é o número uno. Quello que é tornado a ser vicino ao jogador, a ser um em mais. Como dico nós. Um mais. Como dito vocês? Um mais. Um mais. Obrigado por ser tão vicino aos jogadores, a pensar sempre aos jogadores, porque é uma classe muito dimenticada por tantos anos. Eu te quero agradecer. Porque se você é um grande, você está fazendo um trabalho incrível, e pelo que você precisa de mim, você será sempre. Obrigado por ter que... Sculpe se te interrompo, mas em esses dias, em que não tem calcio, em diretta, em live, se guardam as velas partidas. E o outro dia, me foi acreditado de guardar uma final de 1998, que é andada mal para nós. Não, não aquela ali, aquela de prima. Ah, aquela de Copa West. Queira de Copa West. Queira é andada bem. Eu guardo aquela. L'altra não me interessa. Queira é stata uma belíssima partida, uma belíssima final. La Lazio teve uma squadra incrível, não? E nós fizemos uma finala histórica. Eu, em tempo, eu a ver. Era um jovem 8 com o número 9, me parece, que não era mais. Eu a ver. Eu a ver. É uma boa partida. É um fenômeno. Basta. Não serve nada. Obrigado, presidente. Obrigado por ter participado aqui com nós. E nos vemos mais. Nos vemos mais. Um grande abraço. Estamos todos à casa. Graças, graças, presidente. E recordamos sempre positivos. Sempre positivos. Sim. Graças, presidente. Saludos. Ciao, ciao. Grande. Surpresa. Bate-papo aqui com o presidente Tcherno Infantino, da FIFA. Cara que eu admiro. Tem feito um trabalho incrível na frente da FIFA. E esse... Eu queria realmente ir a entreter um pouco vocês aí em casa, assistindo esses bate-papo, porque é importante essa mensagem realmente de ficar em casa. Esse vírus tem afetado o mundo inteiro e não vai ser diferente. O Brasil está ficando mais forte, está chegando nas periferias e, enfim, temos que fazer a nossa parte para que o dano seja menor. Bom, queria agradecer a todos vocês que participaram aqui. Semana que vem eu devo fazer uma outra live e vou informando vocês. Mas, por agora, obrigado por terem participado e até a próxima. E obrigado mais uma vez também aos meus amigos que participaram, Roberto, Figo, Iker, Bobo, Beckham e o presidente Infantino. Obrigado por terem participado, foi do cacete aí. Até a próxima. Valeu.